É a hora de Simoneto aqui no Feminíssima e hoje eu estou literalmente invadindo a reunião da diretoria. Estou aqui com o João, o Cristiano, que quem me acompanha nesses 16 anos de programa já deve ter visto ele muitas vezes comigo. E estou invadindo a reunião de vocês, mas é uma boa causa. Seja bem-vinda, Carmen, no programa Feminíssima, são sempre bem... Nossa parceria é uma parceria já de longos anos, fizemos alguns eventos juntos, algumas animações. E esse mês de novembro ele começou aqui para nós, Carmen, e esse mês de novembro de 2022 é um mês mega especial aqui para o Simoneto. É um mês onde a gente completa 15 anos de mercado aqui no Porto Alegre. E diga-se de passagem, não é para qualquer um, né? A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul... Então a gente virou o mês e já sentou aqui eu e o João para desenvolver o que a gente vai fazer. Tem inúmeras ideias bacanas, condições, compra programada com uma certa facilidade de negociação. Para quem está querendo receber o projeto lá em Rio, para quem está querendo receber o projeto mais com o meio do ano. Sim, daqui a pouco tu compra um apartamento, fica pronto lá em outubro. Tu já pode programar para garantir valores e condições, né? É, a gente congela os preços, não tem reajuste, tem facilidade no pagamento. Então a gente está desenvolvendo uma situação bem legal que o João vai ficar com essa carta na manga para as negociações. Você que está querendo fazer esse tipo de compra, não perde tempo. Vem aqui e conversa com o João. O João está alinhado com todos os nossos pensamentos. Sem contar o programa, o João vai falar um pouquinho também depois. O programa de incentivo dos anos... Sim. O nosso aniversário de 15 anos. O que a gente está desenvolvendo para os clientes, dos vídeos dos nossos clientes. E a Simonieta está se inserindo em ações muito bacanas, não é? Eu quero deixar registrado aqui o evento que vocês fizeram. Sim. Não é? E que foi incrível. A gente até estava conversando que todo mundo saiu de lá, assim, alimentado de conhecimento para o seu bem-estar, não é? Para o bem-estar geral da casa, do local de trabalho. Foi muito bacana. Essa iniciativa de vocês foi incrível. E agora vocês vêm também com um outro concurso cultural, não é? Que eu achei bárbaro. É isso aí. Na verdade, a gente está num mês de muita celebração. Em outubro a gente já começou, né? Iniciamos um marco de celebração com o simpósio da Simonieto. Com aquele evento maravilhoso. Foi incrível. Trouxe muita informação sobre neuroarquitetura. Tem tudo a ver com a nossa proposta. E agora em novembro, já no primeiro dia, a gente já está dando início ao nosso concurso cultural Simonieto para prestigiar todos os nossos clientes, né? Desde o primeiro ano de Simonieto até o décimo quinto ano, a nossa proposta justamente é essa, né? É fazer com que eles façam um vídeo apresentando como a Simonieto atuou de forma positiva em suas vidas, com os móveis planejados, com o ambiente planejado. E a gente quer muito, né? Fazer com que esses clientes ganhem um prêmio por conta dessa contribuição, por fazerem parte da nossa história e que também participem de um sorteio final com um prêmio bem bacana. E assim, ó, se você é cliente Simonieto lá do início, de 15 anos atrás, pode participar também. Pode participar, não tem problema nenhum. Até porque os móveis da Simonieto duram muito. Os móveis são feitos para durar em média de 30 anos, né? É. Os móveis têm uma durabilidade. Por isso que nós contamos com assistência técnica vitalícia, com garantia não só para MDF, garantia para ferragens também, porque o produto a gente tem uma confiança muito alta em cima dele. É, eu ia dizer, só quem tem confiança no que vende. E outra, né, Carla? Se eu vendesse, se nós vendêssemos alguma coisa que não prestasse, não teria como dar todo esse suporte, essa garantia, porque tu vira só em questão de trabalhar e não é isso. E assim, ó, eu tenho um programa há 16 anos. Conheço já o Cristiano há alguns anos, porque nós fizemos vários programas juntos. E tu sempre tivesse essa mesma linha de trabalho, não é, Cristiano? Que é entregar o melhor para o cliente, valorizar esse cliente, não é, fazer com que o cliente se sinta acolhido, não é? Exatamente. A gente quer compartilhar a ideia, foi uma ideia magnífica do João, a gente quer compartilhar com os clientes que estão comprando com nós agora ou que querem comprar no futuro, porque é muito importante para nós não só efetuar a venda, a venda é uma consequência. É importante a gente pegar o cliente, sentar na mesa, entender a necessidade do cliente, desenvolver um projeto para esse cliente, ir lá, medir, montar, entregar e ver o que a gente proporciona no bem-estar dessas famílias, como foi falado no simpósio. Isso é muito gratificante para nós. Então a venda é uma consequência de tudo isso e a gente quer compartilhar, inclusive com os nossos futuros clientes e também com a nossa equipe também. Por que isso? Porque hoje a Simoneto é uma empresa mega estruturada, o meu vendedor ele vende, eu tenho conferência de medidas, eu tenho conferência de projetos, eu tenho entrega, eu tenho montagem, são todos setores. Então essas empresas acabam entrando em alguns determinados momentos e eles acabam mantendo o todo a visão do cenário. Então a gente quer contribuir também com a equipe interna para passar para essas pessoas o quanto a gente faz bem para essas pessoas. Sem dúvida. É, alguma coisa o João ia falar, né? É, eu ia falar que isso faz parte daquilo que a gente fala também, qualidade invisível, né? Sem dúvida. Que não só é a questão da qualidade do produto, que muitas vezes o cliente que está adquirindo um móvel planejado pela primeira vez, ele não tem o conhecimento, né? Não consegue muitas vezes distinguir um projeto de outro. E a gente, no nosso showroom, a gente tem a condição de mostrar essa qualidade invisível, mas também os processos, né? Então hoje, nós temos hoje uma logística própria, um depósito próprio, que isso nos permite entregar os móveis para o cliente na data agendada e não numa data qualquer. Os móveis acondicionados somente contra os móveis e não contra as cargas quaisquer. Então nós temos todo um cuidado que isso complementa a qualidade invisível que a gente fala também. E esse respeito, não é, ao cliente de vocês é que faz toda a diferença. E sempre fez, né? Então assim, ó, quero agradecer. Hoje eu tive aqui o nosso diretor junto comigo. Eu, gente, não tenho participado nas gravações, né? Mas está muito bem representado, né? Com certeza. Hoje conseguimos segurar o Cristiano. Hoje conseguimos bater a reunião, né? A gente tem outros negócios também que a gente tem que cuidar, então não tem tempo de permanecer, mas o João está fazendo um excelente trabalho. Com certeza. Muito alinhado com os meus pensamentos, entendeu a filosofia desse moneto, está conseguindo... Sim, todo mundo fala a mesma linguagem aqui dentro. Isso é muito importante. Se cuidado com o cliente. Eu sempre gostei, como tu mesmo falou. Sempre. Eu sempre cuidei muito disso. Então esse é o nosso foco. E assim, ó, Cristiano, eu quero aproveitar e te dizer, assim, que pra mim é uma honra estar aqui com uma empresa como a tua, porque eu sei da seriedade do teu trabalho, do comprometimento do teu trabalho e do quanto tu transmite isso pra tua equipe toda, não é? Sempre. A gente sabe que entra aqui e a gente se sente muito bem e muito bem atendido, porque eles são maravilhosos. Afinal, tu formasse uma equipe muito alinhada. E pra nós, assim, eu fico muito feliz de estar aqui e poder comunicar essa empresa que eu acredito tanto. Que bom, Carmen. Eu também fico satisfeito, novamente, de poder estar participando com vocês aí, né? Eu quero reforçar aqui o convite a todos os nossos clientes que estão nos ouvindo, nos assistindo, na verdade. Se você está pensando fazer a compra do seu móvel, o mês de novembro é o momento de você realizar. Com certeza. A Simoneto vai estar de portas abertas pra entender sua necessidade e desenvolver o que melhor atende pra você e com uma condição mega especial. 15 anos de Simoneto Porto Alegre vai ser o mês de aniversário mais, né, que... Comemorado. Mais comemorado, mais especial do que a Simoneto David. Estamos fazendo quase juntos. Eu tô um ano na tua frente. Não sei se você é feminista. Sabe que se ocorreu, eu consigo te alcançar, não? Não sei. Por hoje é isso, gente. Uma semana que vem é claro que tem mais Simoneto pra vocês. Muito obrigada. Obrigada. Vem tomar um café conosco, viu?